Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinka, sejam muito bem-vindos e hoje vamos reagir a uns trailers que saíram no Game Awards e um que não faz parte, mas vai estar aqui também. E eu tô com o Chandler. E aí? Então vamos aos reactions. Residium. Residium. Ó, dublado! Exatamente. Desdublado. Calma, você não deixa nem falar. Esse jogo aqui é brasileiro. Oh my god, jogo brasileiro! Esse é o que eu te falei que não estava no Game Awards. Ah, entendi. Então temos aqui um jogo brasileiro chamado Residium. Bem que eles podiam mandar pra gente jogar. Pelo pouco que eu sei desse jogo, ele foi feito uma civilização na parte de baixo da terra, tipo stray, tá ligado? Só que as pessoas vivem na parte de baixo da terra por causa de alguma coisa que aconteceu na parte superior. Na superfície. Lógico, eu não tenho porquê viver se não for por isso. E... E é o que eu sei do jogo. Pega! Tem 4K? Ah, tá. Tá show. Cabelo rosa. Já tô shippando. Mano, aparece que tava num avião, mano. Nessa roupa aí. Ah, parece ser um piloto. Ou algo do tipo. Sei lá. Eu acho que a dublagem podia ter sido melhor, mano. É, mano. É, mano. A empresa pequena, né, mano. Sem querer criticar a dublagem, né. Não, não tem como, mano. A empresa pequena é assim. Não tem o que fazer. Mas a qualidade do jogo tá top. Assim, ser uma empresa pequena, eu aceito tudo, tá ligado? Porque, porra, os caras tão trabalhando com o que tem. Exatamente, mano. E a qualidade do jogo? Só o vídeo que tá meio merda, né. Tá meio pixelado. Tipo assim, pausa aí, pausa aí. É que, tipo, a minha única crítica à dublagem é que eles não fizeram a ambientalização da dublagem, tá ligado? Tipo, não parece que ela tá falando aí nesse lugar. Ah, sim, sim. Tá ligado? Parece que a voz veio direto do estúdio e botaram no trailer, tá ligado? Ainda dá pra arrumar quando sair o jogo, tá ligado? Mas essa é a minha única crítica só, tá ligado? A ambientalização que não teve. Faz sentido. É daqueles caras estranhos da SM. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Uhum, aham, tô vendo. A bandeira do Brasil. Aham. E poste cheio de fios, bem brasileiro. O que ele tá fazendo aqui? Preciso me livrar dele. O que ele tá fazendo aqui? Preciso me livrar dele. Cara, quem fez o texto dessa porcaria, mano? Eu juro. Assim, porcaria eu tô falando pra falar, tá? Até agora o jogo tá interessante. A dublagem tá criticando esse de ar. Eita! Opa! Caralho, o que aconteceu? Ela matou. Mas é uma humana, não é isso? Agora ela pegou um... Uma metralhadora, filho. Tem um bicho voando aqui, né? Ou é um... É um... Acho que é um robô. É um drone. É, então. É mais futurista, né? Então. Não, sim. Eu já peguei uma parada futurista há muito tempo, velho. Por conta do quê? Que exagero! Tu vê que a voz tá até baixa demais. O cara quer agonia, pô. Pula, demora muito. Nossa senhora. Ela começa a tocar uma música cyberpunk. A roupinha dela, engraçadinha a roupinha que ela tem atrás. É, cara, eu gostei da caracterização dela, mano. Eu achei interessante. Tem um ursinho atrás também? Tem um ursinho roxo, mano. Muito bonitinho. Não vai rolar passar por aqui, pelo jeito. Ah, eu quero poder trocar skins, hein, nesse jogo, hein. Não me parece um jogo muito um jogo que tem skins. É, eu sei, mas eu gostaria. Imagina, eu poder trocar o capuz. Cada capuz tu ganha uma habilidade diferente. Ou um status diferente, tá ligado? Na moral, se esse capuz tiver alguma... Droga, droga, droga! Alguma coisa... Alguma utilidade? A ursinho tem, ela pegou o ursinho. A ursinho já tem, ó. Ele solta um gás. Olha o capuz aí. Eita porra. Isso aqui. É o quê? É o quê? PAUSA. Hã? PAUSA! Ah, tá. Tua voz cortou, mano. Tua voz cortou. Eu tô falando. PAUSA! Fala. Ó, essa cena aí... Se você procurar, você pode até botar no vídeo, se você quiser dar o trabalho disso. Mas esse momento, pra mim, foi o meme do Django Livre, do Leonardo DiCaprio falando, você tinha a minha curiosidade. Agora você tem a minha atenção, tá ligado? Até agora eu tava achando o trilha meu, tipo... É, mas... Não, eu não acho meio tá, porque tem que ser brasileiro, mano. Esse solta de gameplay não mostra muito, tá ligado? Mas agora, eu já tenho uma atenção diferenciada por ser brasileiro. Tipo, mesmo se o jogo fosse só aquilo, porra, mano, é brasileiro. A gente sabe as condições que é pra fazer um jogo no Brasil. É uma merda. Se fosse gringo, eu ia falar, pfff, que merda. Mas, caralho, é brasileiro, mano, fazendo. Eu acho que... Ó, eu tenho uma teoria importante. É. Eu acho que talvez tenha até a ver com o nome do jogo, esse Residum. Residium. Será? Eu acho que aquele ursinho joga, tipo, uma... Esse negócio... Porque não faz sentido ela virar um monstro desse do nada, eu acho. Eu acho que ele joga um gás que, tipo, deixa as pessoas... Alucinando? Isso, alucinando. Eu acho que é isso. Não sei, talvez esteja viajando, mas... É, do teoria, né? É, teoria. Vamos ver agora. Ah, ali, ó. Ali, ali. Ah, moleque, doido. Caraca. 10 de 10. 10 de 10. Caramba. Que maneiro, tu consegue entrar num campo de ilusão, então. Essa era o meu. Isso é brabo. E agora... Mano, eles... Agora achei interessante, porra. Eles podem explorar isso com infinitas possibilidades. Eles podem fazer... Caralho. Tu entrar na ilusão e virar um Robocop, porra. Os caras podem fazer o que quiser com essa ilusão, mano. Exatamente. Gostei, gostei dessa gameplay. Gostei desse conceito, hein? Achei interessantíssimo. Maneiro, maneiro. É melhor subir e dar uma olhada por aí. O ursinho fica se mexendo, viu? Parado. A perninha dele, a mão ficou mexendo. As perninhas dele balançando. Agora nunca mais vou conseguir não olhar isso. Não, mas ele tava parado. A gente tava mexendo. A física dele é meio estranha, né? É, é meio estranho assim, é. Vamos torcer pra que sua mamãe não esteja por perto, né? Tá, tem monstros de verdade também. É, pelo visto sim. Mas o que que... Caralho, eu tô mais daquela coisa, tá vendo? Nossa, agora que eu vi os olhos ali. Só agora que tu viu? Aham, só agora. Caralho, é um robô, pô. É um robô! Achei que era um monstro. É um monstro robô. Pode pausar já. E aí? Vamos lá. Ok. Achei interessante. Roubou a minha atenção. Vou ficar de olho para novas atualizações sobre esse jogo, hein? Novos updates. Eu achei interessante. Gente, eu quero ver se eles vão explorar bem esse mundo que eles criaram. Porque eu achei o mundo interessantíssimo. Eu vi muita inspiração ali em Stray, mano. É, um pouquinho. Eu vi muita inspiração em Stray. Agora, a gente já viu que você vai poder virar um monstro, entre aspas, né? Sim. Tem gameplay de FPS. Então vai ter um FPS. E combate. É, a gente combate. É, um hack and slash com FPS. Assim, hack and slash só quando você vira monstro, né? Não monstro usando armas de corpo a corpo. Mas só de ter essa variedade de gameplay é interessante. É, entendeu? É interessante sim, é verdade. Mas eu tô curioso agora, assim. O trailer fez o que ele deveria fazer, tá ligado? Que é chamar a minha atenção para esse jogo. Agora eu tô interessado, eu quero saber mais desse jogo. Então o trailer conseguiu. Tá ligado? Tá, não temos uma data de lançamento. Não temos. Mas... Eu acho interessante. Se sair por um preço acessível... Assim, eu compro pra jogar. Eu faço gameplay os caralhos, mano. É, mano. É, com certeza vai rodar. É, não. Sim, sim. Provavelmente sim. Eu... É isso. Estou... Eu vou colocar na lista junto com o outro jogo lá que é... Vamos ver, né? Então é isso. Se vocês gostaram desse trailer, não esquece aí de comentar o que você achou. Deixa seu like e se inscreve no canal. E é isso. Até a próxima. Valeu. Se você discorda, bota nos comentários também. É, deixa a sua opinião. É mais importante. Se você é o desenvolvedor de Residium, comenta aí. Vamos trocar ideia. Manda pra nós. Manda pra nós. Manda pra nós.